Bem voltamos aí com o nosso boletim garopava da hora estamos aqui no canto da praia onde hoje pela manhã vocês viram que não tinha água nesse trecho aqui da praia né a gente conseguiu caminhar até aquela pedra tipo uma rampa ali no meio da tela a gente chama ela de pedra do linguado então a gente caminhou por toda essa parte aqui que não tinha água hoje né hoje manhã a maré estava baixíssima demais e a gente caminhou por aqui hoje pela manhã aí vocês acompanharam e olha só como está neste momento né a maré encheu de novo e mais tá calma não temos vento em garopava vocês estão vendo aí a mansidão que está o mar as embarcações dos nossos pescadores estão todas aqui na praia né todas ancoradas aí vocês veem que elas estão viradas para o sul é que nós temos um vento sul muito leve quase que imperceptível né então tá aí muita calma hoje o mar e agora tarde o mar já está lá no rancho dos pescadores a gente já mostrou hoje no início da tarde né o mar lá no rancho dos pescadores e agora aí ela ela continua né ela continua ali no próximo do rancho dos pescadores claro que desceu um pouquinho mas a maré está calma né a temperatura neste momento em garopava está agradabilíssima sem vento foi um dia nublado hoje em garopava né um dia nublado mais um dia com uma temperatura agradável para vocês terem ideia a vocês que para quem está em garopava sabe para que não está em garopava é para ter ideia hoje foi um dia de poder andar de camiseta tranquilamente porque a temperatura em garopava realmente está bastante quente aí a temperatura realmente maravilhosa né amanhã de manhã nós vamos aqui chegar na praia bem cedinho para ver aí essa questão da maré de novo se ela vai baixar ou não aí a gente vai trazer as imagens para vocês tá certo daqui a pouco a gente traz mais informações para vocês os nossos pescadores já estão chegando né do mar aí já estão chegando aqui na praia se tiver peixe aí a gente vai trazer informações para vocês aí desses nossos guerreiros do mar tá certo aqui foi irani para o garopava da hora aqui no garopava sc notícias